Deus, ouve a minha oração Fala ao meu coração Preciso ter certeza que Tu estás comigo Deus, eu não quero só chorar A minha hora vai chegar E este lugar de entrega Será pra eu lembrar de Ti Tão difícil ficar só Quando as lembranças vêm Tanta coisa aconteceu E eu não sei o que fazer Basta uma palavra Tua Pra mudar este caminho No deserto eu não vou ficar Eu vou sair daqui Me ajuda, meu Senhor Ilumina o meu caminho Eu não quero tropeçar E nem ficar sozinho Me faz andar sobre o mar Ou faz Ele se abrir Ou com só uma palavra faz Este vento sumir Deus, ouve a minha oração Fala ao meu coração Preciso ter certeza que Tu estás comigo Deus, eu não quero só chorar A minha hora vai chegar A minha hora vai chegar Este lugar de entrega Será pra eu lembrar de Ti Me ajuda, meu Senhor Me ajuda, meu Senhor Ilumina o meu caminho Eu não quero tropeçar E nem ficar sozinho Me faz andar sobre o mar Ou faz Ele se abrir Ou com só uma palavra faz Este vento sumir Deus, ouve a minha oração Fala ao meu coração Preciso ter certeza Que Tu estás comigo Deus, eu não quero só chorar A minha hora vai chegar A minha hora vai chegar Este lugar de entrega Será pra eu lembrar Deus, ouve a minha oração Fala ao meu coração Preciso ter certeza Que Tu estás comigo Deus, eu não quero só chorar A minha hora vai chegar A minha hora vai chegar E este lugar de entrega Será pra eu lembrar de Ti Eu nem quero só encontrar Obrigado.